Música Roupa nova e rádio táxi são bandas brasileiras criadas nos anos 80 que fizeram e fazem sucesso até hoje Eu aposto que você já ouvirou alguma música deles e o DM Happy Hour veio aqui no Capitólio pra cobrir esse show incrível E você acompanha com a gente logo depois da vinheta, vamos lá? Música Tem um sol particular e uma boca até rachar, não tem meio coração Um amor de verão, vem com tudo a favor, fogem ondas de calor Estamos aqui com a Rádio Táxi, vai dar um show daqui a pouco Meninos, qual a expectativa de vocês pra um público lá que tá lá fora louquinho pra ouvir vocês? A expectativa é a melhor sempre, né? A gente já sai de casa com a expectativa de ter um monte de gente, né? Espero que esteja cheio hoje E como essa é uma banda que vem marcando gerações desde os anos 80 com suas músicas, como é isso? É, é legal. Os fundadores são o Limar Coutinho e o Géo Fernandes E eu já tô há 8 anos, ele há 10, 12 anos, ele há quase 4 anos E pra gente, que era fã E aí a gente é convidado a entrar na banda e ter a responsabilidade de levar o legado do Rádio Táxi Pra gente é muito satisfatório Ainda mais quando a gente toca e as pessoas cantam as nossas músicas e recordam E tem muita gente que fala Meu Deus, essa música é de vocês É assim, acontece Elevam os filhos, sabe? Então a gente atinge também toda a parte mais velha e a moçadinha também Porque acaba gostando das músicas, do show, né? Isso é que é legal É, traz aquela nostalgia que vocês marcaram nos anos 80 Isso é muito gostoso, né? E os jovens acabam entrando no meio também e acabam gostando Porque música não tem idade, né? Branco, como é vir aqui nesse show prestigiar essas bandas dos anos 80 Que marcaram gerações e marcam até hoje? Época Dourada, bandas especiais, pessoas especiais E a gente tem a oportunidade de conviver com música do nosso tempo Fernando Cunha faz a diferença e traz essas bandas que marcaram época São músicas da época que, assim, que mais Como que eu vou dizer? Maravilhoso, entendeu? Anos 90, anos 80 Eu acho que tá muito bom Muito bom mesmo Sensacional Darcísio, conta pra gente Estar num show como esse, de momento de nostalgia É importante, é gostoso? É, sempre é muito bom participar de um show como esse Com duas atrações da minha geração Rádio Táxi e Roupa Nova São ícones da música brasileira Ainda mais quando vem a Giz de Fora Trazida pelo Fernando Fernando Cunha Que também é uma pessoa super importante Pra nós aqui em Giz de Fora Eu cresci ouvindo essas bandas Então, assim, pra mim são músicas atemporais Então eu gosto muito Falei, ah não, eu não posso perder esse show Uma sensação gostosa, né? Poder ouvir essas músicas Essas duas bandas incríveis, não é verdade? Isso aí, verdade, concordo Muito bom Fernando, como é trazer essas duas bandas Que fizeram sucesso nos anos 80 e fazem até hoje? São atemporais, né? Bom, Roupa Nova é o sexto ano que a gente tem o prazer De estar trazendo a nossa querida Giz de Fora Já virou uma relação muito bacana Roupa Nova com o Giz de Fora, comigo E esse ano a gente acrescentou o Rádio Táxi Tem muito sucesso também E o evento ficou assim O resultado não poderia ter sido diferente Muita gente compareceu Obrigado, Giz de Fora, por ter comprado essa nossa ideia E obrigado também a Tribuna de Minas A Rádio Mix Que tá sempre apoiando a gente E o TM Happy Hour vai ficando por aqui Com essa energia gostosa e nostálgica Que essas duas bandas trouxeram essa noite Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Um beijo Até a próxima Vem, fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Um vento outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E outros franços Só eu e você Minas